Ah, sério? Eu vou embora sim. Não tenho a maior condição de eu continuar sendo solteiro, cobiçado, se ela posta foto de namoradinho, pô. Não vai embora, pelo amor da virgem. Que mané virgem? Aqui nessa casa é difícil. Cala a boca, ô Daisy, não se mete! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Peraí, Graça, tá precisando de uma mão? Até tô, mas eu prefiro a mão do Robertão, que é pedreiro, tem uma mão grossa diferente da tua. O que está acontecendo? Ô moz, esse tipo famoso... Ô, dona Graça, a senhora me desculpa, não tenho a menor condição de eu ficar aqui, não, tá? Você quer acabar com a minha carreira? Meu Deus! Neto, vai, vai, vai! Vai, vai! Eu não me conformo, mas volta! Pelo amor de Deus! Que isso? Ainda tá tranquilo, foi só os pipocos. Lá em casa tem pipoca, aqui tem doce achocolatado. Quer um café? Acabei de passar. Vai passar a trouxa de roupa, tua vaca! Ou tua vaca da porra? Ridícula, sabe? Desculpa, a Zara, minha irmã, ela foi inconsequente, ela foi irresponsável, ela foi uma ridícula... É uma gostosa, mas é isso. Ela é uma piranha? Uma vaca? Uma caté... Piranha não, tá? Porque o terra inteiro de piranha, as traíra não se cria. Eu tô indo, tá? Desculpa aí o seu estudo, eu não devia nem ter vindo aqui. Não, ele foi! Meu Deus do céu! Perdi uma grande oportunidade, meu Deus! Que saco! Eu vou atrás desse homem, mãe! Vai, Maraísa! Calma, eu vou lá! Sai ou volta? Vai, Simária! Traz a Simaria! Ai, já! Amor de Deus! Gente, tá tudo acontecendo, você não vê nada, porra! Ai! Peraí! Fecha o fogo, graça! Fecha o fogo! Tá passando mal? Não, gente, uma pontada só, uma pontada. Ih! Corre pro banheiro! Vai correr ver da tua vida! Tua vida tá saindo correndo ali, tá? Não é aquela do banheiro não, é algum pressentimento. Olha, eu tô sentindo... Ah! Vai dar merda, hein! É tão bom... Droga, cadê o meu moze? Que desgrama, viu? Logo agora que eu achei que minha carreira ia deslanchar, sabe? Eu devo tá todo cagado de bosta mesmo! Calma! Para com isso, periquitão! Cadê o meu clavarote? Aqui é a cadeira, ó! Aqui é a minha cadeira do devoste! Quer dizer assim, ó! Minha cadeira do devoste tá virada pra você! Cadê? Ó, quanto tempo tu faz parte do time Brit? Porra, que... Logo agora que tava dando tudo certo! É! Agora que tava dando tudo certo, né? É bem, meu moze! Agora que tá... Só um pouquinho... Agora que tava dando tudo certo, aí vem a... Faz merda e... E faz a merda, né, Sara Jane? Mas eu não achei que fosse alguma coisa demais ter postado a foto! Nada demais! É, nada demais é o pênis do Moreira, meu namorado atual. Porque não tá fazendo nada demais! Sério, é muito burra! É burra! B-A-C-O! Se olha no espelho, Brit! Olha aqui, não fala isso pra ela, não! Não vai desejar o Moreira dessa menina, não, tá? De botar ela pro espelho! Noi, gente! Situação triste, né? Pô! Pô! Cacete! Olha aqui, Cal! Tu avisa quando for fazer as coisas feias! Pra gente não se assustar! Porque um cão já é demais! Agora o Mocatéia... Agora eu vou ter que falar pra senhora que... Burra essa cena, senhora! Que aqui não é o Cateia, é Mocatéia! Tá achando que tá falando com quem? Com as amigas? Você tá achando que tá falando... Quer ver eu fazer o menino do sinal? Quer ver? Na frente do vil! Se eu vou pagar esse mica aí! Olha aqui! Não é o Cateia! Vou falar uma coisa pra você! Matilha! Matilha! Pega pra mamãe uma água com açúcar! Tu tá nervosa! Davarei pega a sua água! Nossa! Ô Mãe! É que eu fico boa de mira! Quando eu quando coisa! Ô, ô, ô! Vai pegar o chinelo, Cal! Vai pegar! Não fique estressado assim não! Calma! Vai acalmando seus ânimos! Sogrinha! Oi! Tô te ouvindo! Tá de boa agora? Tô! Vai acalmando! Fique estressado assim não! Eu tinha uma tia lá em Minas Gerais que ela era muito estressada até o dia que ela foi num forró Conheceu um cabra... E aí? E aí que tá presa até hoje, você acredita? É mesmo, né? É! Ele fezou ela e ela foi... Pô! O galinheiro lá da casa dele! Ih, fala... Não chora não, ô! Meu Deus do céu, ela é muito feia! Eu era pegada nessa! Eu era! Nossa! Essa manga fosse de verdade que eu ia chupar ela! Que sofre! Chupa! Chupa essa manga! Mas eu tenho uma manga aqui pra tu chupar! Eita! Não precisa, né? Aqui tu falou os galinheiros... Coisa feia! Eu até pedi pra botar aquele programa dos animais... Manha! Pra me distrair! Não, não, não! Fora de hora, né? A gente vê num momento dessa hora e vai querer ver televisão! Ainda mais esse canal horroroso aí que mostra os predadores! Um monte de leão com menos pop, coitado dos viados, tudo! Não gosto! Ai, você falou dos viadinhos! Eu lembrei do Michael! Ah, mãe... Como é que tá minha froncinha?